É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Gui da Zeó Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepa pulando, pegava na minha safadinha Que hoje tu não tá só Nem puta buando na xereca pros menor Nem puta buando na xereca pros menor Então faz o movimento em cima da picadura Que hoje tu não fica tropa muito louca de loló Nem puta buando na xereca pros menor Meu parceiro nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Contada a perereca, contada a perereca Contada a perereca, com os queira da favela Contada a perereca, contada a perereca Contada a perereca, contada a perereca